Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo de 2020 e eu quero aproveitar para desejar um feliz ano novo para vocês, que seja um ano de muitas realizações, paz, saúde e que você alcance todos os seus objetivos. E uma coisa muito comum no início de cada ano é fazermos uma lista de coisas que desejamos alcançar, comprar, conquistar e é muito comum no início, nos primeiros dias, nós ficarmos focados e motivados, mas no decorrer dos dias, essa motivação, esse gás vai diminuindo, diminuindo, até o ponto que nós deixamos de lado e desistimos. Por isso que nesse primeiro vídeo do ano eu quero passar apenas duas dicas, bem simples e objetivas, mas que com certeza vai ajudar você. A primeira dica é, o caminho mais curto para você alcançar os seus objetivos é o caminho certo. Um fator fundamental é você ajudar a você mesmo a fazer as coisas certas. Uma coisa bem simples, vai estudar, deixa o celular longe ou desative as notificações. O celular é um grande vilão do foco e da concentração. Se você deixar o celular próximo, enquanto estiver estudando, sempre vai acontecer uma mensagem, uma ligação e isso faz com que você perca muito o tempo de estudo. Outra atitude que ajuda muito é organizar o seu horário de estudos e avisar os seus familiares para não incomodá-lo durante esse período. É muito comum os familiares ligarem ou virem até você pedir uma determinada coisa. Então, se você determinou que todos os dias, das 8 da manhã até as 10, você vai reservar esse período para estudar, faça com que seus familiares entendam que esse horário é sagrado. Você não poderá ser interrompido. Ou então, se na sua casa você tem muitos familiares morando junto com você, organize o seu horário de estudos para um momento em que, pelo menos, a maioria ou todos não estejam presentes. Você verá o quanto isso vai ajudar na qualidade do tempo de estudos. A segunda dica é fracione as suas metas. Uma coisa que é muito comum é estabelecer metas que vão do 0 a 100. Metas que não são gradativas. Um exemplo, você não tem estudado todos os dias, mas estabeleceu que, nesse ano novo, você vai estudar 4 horas todos os dias. Isso é uma meta que vai do 0 a 100. Entenda que é fundamental começar com a primeira marcha. Você acelera um pouco, passa a segunda marcha, acelera mais um pouco, passa a terceira marcha e assim sucessivamente. É o mesmo princípio com os estudos. Minha sugestão é, comece com 30 minutos por dia. Eu sei que você vai dizer, não, mas 30 minutos é pouco. Mas, é melhor você começar pouco e manter, do que começar muito e não durar 2, 3 dias sequer. Como estamos começando o ano, comece com 30 minutos. Você pode até estudar a página inicial do Stick Control, com aquelas combinações simples, na primeira semana. Se foi fácil manter 30 minutos por dia, na segunda semana você pode aumentar para 45 minutos. Na terceira semana você pode já implementar 1 hora de estudos por dia. Dessa forma, é mais fácil alcançar seus objetivos. Outra sugestão. Você deseja tocar uma música que é um samba e ela está a 120 bpm, sendo conduzida com shibau e semicorcheia. Só que, no momento, você consegue conduzir de maneira relaxada e confortável a 80 bpm. A minha sugestão é que, todos os dias, você aumente o andamento, mas de maneira bem sutil. Um exemplo. Hoje é segunda-feira e você começa a estudar a 80 bpm. Amanhã, você pode estudar a 85 bpm. No outro dia, 90. No outro dia, 95. Isso vai fazer com que o seu corpo vá se adaptando a andamentos mais rápidos. Isso é estudar de maneira gradativa e fracionada. Eu sei que você pode estar pensando, mas tudo isso que você falou é muito óbvio, é muito claro. É, eu sei. Mas o problema é que as pessoas não fazem o óbvio. É simples assim. Esse é o segredo. As pessoas, hoje em dia, não estão fazendo o básico. E o segredo está em fazer o básico. Em seguir as coisas que são óbvias todos os dias. Essas dicas e muitas outras estarão no e-book que eu vou lançar nesse mês, Como Estudar Bateria em 2020. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, o link para você adquirir vai estar na descrição desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Também acesse o site www.estudibateria.com.br Lá você vai encontrar várias dicas, exercícios, vídeos, curiosidades e muito mais. Então é isso. Foco nas metas e realizações que você estabeleceu para alcançar esse ano. Um grande abraço. Deus abençoe.